Olá pessoal! Oi, oi! Nós estamos aqui na cidade chamada Montemor, em Portugal. E nós estamos aqui dentro de uma ruína que era um castelo. Lá atrás tem um castelo. E esse lugar aqui era uma igreja, né? Era uma igreja onde o bispo ficava. Tem até uma plaquinha ali. Nós vamos deixar aqui a plaquinha para vocês. E aí mostra sobre onde nós estamos dentro do castelo, que é muito grande. E tem um outro vídeo aqui no canal, onde está mostrando todo o castelo que nós já gravamos também. Então, você que conhece o castelo, vai estar aqui no canal também. Lá atrás fica a cidade. Vamos mostrar a cidade lá atrás. Então, daqui de cima, o rei governava tudo, né? Exatamente. Então, nós ficamos imaginando aqui como que deveria ser a vida do rei. Nossa, maravilhosa! Não é? O rei, a rainha, os soldados, os funcionários do rei. Vamos lá na plaquinha para você poder mostrar para nós. Para a gente poder mostrar para as pessoas. Aqui também tem muitos pés de azeitona. Olha que coisa interessante aqui. Você vê aqui, ó. Muitas azeitonas aqui. Para todo lado aqui, tem pé de azeitona. Muito interessante. Muito bonito esse lugar aqui. A Europa, Portugal, Montemor, Lisboa. A plaquinha está ali. Então, nós estávamos aqui refletindo e buscando aprender algumas coisas aqui com essa viagem. E minha esposa falou de duas coisas que eu achei muito interessante que ela falou. E que eu gostaria que ela falasse aqui nesse vídeo. Duas coisas que você refletiu, que chamou a atenção, que você falou no outro vídeo. Que você poderia agora também colocar nesse vídeo aqui. Pode falar com o pessoal aí. Pessoal, uma coisa que eu estava percebendo é o seguinte. O castelo, na verdade, é uma ruína de um castelo. É muito grande. Mas assim, e ao mesmo tempo, por mais que está em ruína, você vê que é um castelo forte. Porque se passar muitos anos e ele ainda mantém de pé muitas partes dele. E eu estava notando o seguinte. Que quando você constrói algo, você não tem que construir só para você. Sabe? Você tem que construir. Quando você for construir alguma coisa na sua vida, você tem que construir tão bem feito. Fazer as coisas tão de maneira grandiosa. Que aquilo dali vai ficar para as gerações futuras. E não só isso, né? A segunda questão é o seguinte. Quando você constrói algo e que você possa deixar um legado. Você tem que pensar se as próximas gerações vão manter aquele legado de pé. Porque se você for olhar. Eu vou arredondar um pouquinho aqui para o lado. Só para mostrar, tá, Tiago? Se você olhar aqui para o lado. Ih, aqui não vai dar para poder mostrar não. Mas dá para ver um pouco o castelo ali atrás. Aqui para o lado, você vê o seguinte. Tem um legado. Tem uma história, né, Tiago? Uma história linda, por sinal. Sim. Porém, essa história acabou. Por que ela acabou? Eles não manteram isso de pé. Eles não cuidaram disso aqui. As pessoas que herdaram. Elas não conseguiam manter isso daqui de pé. E com a beleza que era naquela época. E hoje, infelizmente, se tornou uma ruína. Que serve só para visitações. Para as pessoas conhecerem como era. Mas não conseguem visualizar a grandeza do lugar. Porque, infelizmente, o tempo acabou destruindo, né? Aqui, olha. A gente mostrando aqui, ó. Aqui é a Rua do Bispo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a antiga Rua da Vila Amoralhada. Ligada à Igreja de Santa Maria do Bispo. A Praça Central da Vila. Tá? Aqui está do lado contrário de vocês a placa. Mas é aqui. É a... Por isso que está cheio. Ali na frente é a igreja. E, ao mesmo tempo, também é onde ficavam os olheiros. Que conseguiam visualizar toda a cidade. Sim. Exatamente. E lá atrás, bem lá atrás, lá. Você vai ver mais um pedaço lá do castelo. Vem comigo aqui. Então, a gente estava pensando exatamente sobre isso. Você construir um legado. Você construir algo para as próximas gerações. E não apenas isso. Você também conseguir fazer com que aquilo que você construiu, as pessoas perpetuem essa visão. Que elas dê prosseguimento. Que elas continuem fazendo aquilo que você estava fazendo. Então, esse rei, ele foi um rei muito sábio. Um rei financeiramente, economicamente. Um rei muito poderoso, financeiramente falando. Ele governava toda a cidade. Só que... O castelo está ali. Isso aqui, ó. Bem aqui assim, perto do meu dedo. Só que as pessoas não deram prosseguimento a esse projeto do rei. Então, esse reino dele foi destruído. Esse reino dele acabou. Agora, o que que me chamou a atenção? Nós participamos de um reino que é um reino indestrutível. Que é um reino que jamais terá fim. Que é o reino de Cristo. O reino do próprio Deus. E qualquer pessoa, junto com Deus, você pode construir uma história. Você pode construir um legado. Que você vai deixar para as próximas gerações. O reino de Cristo, ele é um reino que ele é indestrutível. Ele é um reino eterno. E você foi criado. Você nasceu para governar. Você nasceu para fazer parte desse reino. Você nasceu para viver dentro de um reino. Um reino infinito. E eu estava pensando o seguinte. Que dentro do castelo, os funcionários. As pessoas que trabalhavam ali com o rei. Eles não precisavam se preocupar com comida. Com roupas. Com abrigo. Porque uma vez que eles estavam servindo o rei. Então eles tinham tudo. A melhor comida. Segurança. Proteção. Assim também é quando nós servimos o rei dos reis. Que é Jesus Cristo. Então você não precisa se preocupar. Como será o seu futuro. Como será a sua vida. Não que você vai ser irresponsável. Vai deixar tudo largado de lado. Não é nada disso. Você vai projetar a sua vida normalmente. Fazer planos. Fazer projetos. Mas você entende que toda a sua provisão. Todo o seu sucesso. Ele vem do rei dos reis. E nada vai faltar para você. Você vai desfrutar do melhor dessa vida. De uma vida de abundância. De prosperidade. De felicidade. Porque o rei ele vai cuidar de você. Mas você precisa estar perto do rei. Você precisa estar servindo o rei. Atendendo as expectativas do rei. Não é isso Nádia? Sim. O que você poderia falar sobre os benefícios. As vantagens de estar perto do rei. De servir o rei. Eu acho que mais do que se beneficiar daquilo que o rei pode proporcionar. Fisicamente. Financeiramente. Eu vejo que o mais interessante é quando você percebe que você pode adquirir o conhecimento que o rei tem. Sim. Porque o rei pela posição que ele está. Ele tem uma mentalidade diferente. As pessoas elas estão onde estão porque ela tem uma mente diferente da outra pessoa. Sim. Então a partir do momento que a gente começar a absorver a mentalidade, a absorver a visão daquele rei. Naturalmente a gente vai começar a conquistar coisas grandes assim como aquele rei. E essa é a vida de um discípulo. De um discípulo. O discípulo ele absorve os pensamentos do rei. Aqueles ensinamentos, aquela mentalidade que você falou. E duplica isso. Exatamente. Ele passa isso para frente. Ele leva a visão do reino. Então você foi criado para isso. Para ser um discípulo do rei. A gente está falando de Jesus naturalmente. De você viver toda a eternidade. Como a Nádia acabou de falar. Absorver toda a sabedoria, todo o conhecimento do rei. E o melhor de tudo né Nádia? Desfrutar da amizade do rei. É. Poder ser amigo do rei. Então isso é algo que vai muito além das palavras. É algo magnífico. E a pessoa que se empenha nesse projeto, ela também pode deixar um legado. Pode. Para as próximas gerações. Você pode fazer algo grande através da sua fé. Através de Deus. Então essas são as reflexões que nós trouxemos aqui dentro desse castelo. Forte abraço. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau.